Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 13 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa querida menina Narumi. E logo depois, a nossa querida Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Senhor Jesus, Mestre, Amigo, Sol de Amor, que nos conduz nessa estrada terrena, te agradecemos por estar aqui mais uma noite de estudo, que nos clareie a visão, o entendimento, com essas lições que nos ensinam, Senhor, sobre o mundo espiritual, sobre a vida verdadeira. Nos ensinam que a vida na Terra é uma escola, na qual estamos aqui para aprender e evoluir. Mestre, Mestre querido, nos ajuda, Senhor, a receber essas lições no nosso coração, para que possamos usá-la para nos modificar, para conseguir, Senhor, subir mais um degrau para mais perto do nosso Pai Celestial. Mãe Santíssima, pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua presença aqui nesse estudo dos suicidas, para que possamos fazer de um ambiente de estudo, de fraternidade, onde possamos interceder por esses irmãos que tanto sobram. que Jesus lhe confiou, Mãe querida. Ajuda-nos, Mãe Zé, a não desviar a nossa atenção, a estar presente nesse momento, aprendendo e vibrando, enviando boas vibrações para essas almas que necessitam, necessitam muito de alívio, graças a Deus. Em nosso último estudo, eles estão se preparando para vir em quatro cidades no interior do Brasil, para os suicidas mais necessitados, os que não conseguiram se recuperar, só com as instruções no mundo espiritual, para eles ouvirem, na comunicação mediúnica, terem um impacto de realidade para se reconhecerem. Então, eles tiveram umas instruções que foram dadas. Primeiro, silêncio. É bem interessante isso, quando estiver em um ambiente, quando estiver em um trabalho importante, abster-se de qualquer palestra. silêncio durante todo o trajeto. Por que o silêncio? Porque o silêncio ajuda a equilibrar as forças mentais. A gente se esquece disso, a gente fala muito, a gente pensa, a gente corre pulando para o outro, a gente não consegue ficar parado numa fila, tem que abrir o celular, tem que ficar, porque é como se estivesse perdendo tempo, e não é. As forças mentais se reequilibram. Além do silêncio, eles recomendam o quê? A concentração. A concentração para quê? Para imprimir uma maior velocidade no deslocamento dos veículos ao qual eles iriam. E outra recomendação, eles não poderiam se afastar da falange, do comboio que eles estavam, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque eles não podem ficar nenhum sem acompanhamento. Eles estão ainda em recuperação, eles são fracos, são inexperientes, eles podem ser tentados e arrastados pelos espíritos, malfeitores que polulam no mundo invisível. Outra recomendação, era para eles terem, se portarem, quando eles estiverem dentro do local das reuniões. Essas instruções, é bem interessante de ver, que se servem para os espíritos desencarnados, de sofridores, mas ainda, para nós, devemos seguir essas recomendações, se portar aonde a gente está, que ele diz que esse local é um local sacrosanto, onde se invoca o nome do autismo. Era dever do cristão calar paixões e desejos impuros e exercitar-se na boa vontade para se reeducar. e que o comportamento deles também ia ajudar os sofredores que iriam se comunicar, o pouco que ele tinha, mas eles podiam, pela boa vontade, pelos bons pensamentos, cooperar com os mais sofredores. Paramos aí. Então, vamos lá, que Jesus sempre nos conduzindo, a espiritualidade amiga. Deixa eu só voltar aqui o parágrafo correndo, tá? Para a gente comentar a partir dessa vírgula. se era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se, defender-se na boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo, onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos para trocar impressões, assim, mutualmente, se esclarecendo, se instruindo e iluminando, melhor cumpriria a todos, homens e espírito. Precatar-se, né? Precaver-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para areolarem as mentes de nobreza condizente com o almo, o venerável acontecimento. Então, aqui ele solicita, inclusive, o pensamento como ele coloca aqui, chamando os pensamentos mais sadios para areolarem as mentes de nobreza condizente. Se eles estão fazendo essa, solicitando esse movimento, é porque a gente pensa muitas coisas inadequadas. Nós não podemos cair aqui no rito de termos, não, hoje é dia de reunião mediúnica, hoje tem reunião mediúnica, eu tenho que pensar no bem, eu tenho que vibrar o bem, no dia seguinte eu posso tocar o terror. não, isso é um comportamento inadequado, um comportamento de quem não entendeu o espiritismo. Então, eu tenho que todos os dias, no esforço, porque imagina que pensar o bem é um esforço, para nós, os terrícolas, pensar o bem é um esforço. E quando a gente fala em pensar o bem, é aquele movimento de fé, de esperança, porque às vezes a gente acha que pensar mal é desejar mal, não, pensar mal é inclusive não acreditar em si próprio, pensar mal é ficar sempre idealizando tudo de forma negativa, pensar mal é não ter a confiança na misericórdia divina, e basta um pensamentinho desse para que você possa, para você ser envolvido às vezes, muitas vezes, por espíritos que querem te destruir. Então, eles pegam isso e intensificam, e cada vez o teu pensamento vai tomando uma forma maior, uma forma maior, cada vez você vai se desesperando, cada vez você achando que não tem solução, cada vez... Daqui a pouco você está dando um tiro na cabeça, ou está se jogando de algum prédio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos, e aqui ele está dando, fazendo esse convite para a reunião mediúnica, mas eu faço ainda, isso deve ser algo constante na nossa vida. Não é ao acaso que os pensamentos vão, não é ao acaso, a gente não dá assim, ah, e começa a pensar, ele diz assim, tem uma atitude que é chamar o pensamento. Então, é uma ação consciente nossa do que nós temos que pensar, do que nós temos que fazer, porque parece assim, ah, quando eu vi, já foi... Não, atenção, atenção, tem uma ação nossa, uma intenção nossa. Quando o Santo Agostinho fala em conhece-te a ti mesmo, e como é que eu posso me conhecer se eu não conheço os meus pensamentos? E quando nós começarmos a prestar mais atenção no que pensamos, a gente já vai, com certeza, diminuir bastante os nossos sofrimentos. Porque grande parte dos nossos sofrimentos, eles são mentais. Eles nem chegaram a acontecer. Esquecerem mágoas, esquecer mágoa é não lembrar. Uma coisa assim, a gente viu assim, mas como é que eu posso esquecer, apagar da memória? não, é não lembrar. Esquecer mágoa é não estar lembrando. O que é lembrar? Todo dia tu tá remoendo, 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 e conta pra um, e conta pra outro, e remoi, e remoi, e conta pra um, e conta pra outro. Cada vez que eu lembro, e cada vez que eu conto isso pra alguém, isso é presente. Ele não é passado, ele é presente, está acontecendo agora. Então esquece. Esquecerem mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos, no intento de beneficiação ao próximo. Então você vai pra uma reunião mediúnica, e você vai ficar pensando, sabe, 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 aquele dinheiro ao entro, eu consegui pagar aquele valor, será que o menino fez o dever de casa? Imagina você numa reunião mediúnica assim? Até mesmo no estudo desse. Se você está aqui, mas se sua mente está no turbilhão, você não dá conta de aprender. Levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos, no intento de beneficiação ao próximo, pois que seria bom nos lembrar, nos lembrássemos, de que, integrando a nossa falange mesma, iam entidades ainda mais desafortunadas do que nós, aquelas que nenhum alívio ainda tinham conseguido, tais a desorganização nervosa, a dispersão mental em que se mantinham, e as quais ordenavam o dever de fraternidade que auxiliássemos, apesar da nossa fraqueza, contribuindo com nossos pensamentos benevolentes, eles estão presentes na reunião ou eles estão lá no hospital acompanhando? Eles vão, é a instrução antes de partir. Eles vão, vão fisicamente, eles vão estar lá, fisicamente, que eu digo, perespiritualmente, eles vão estar lá, vão assistir. e tudo isso está sendo o quê? Instrução. Instrução. Vibrando firmes, vibrando em sentido favorável a elas, a esses irmãos, espíritos, suicidas, que não conseguiram se reestabelecer no hospital Maria de Nazaré. Por isso é que eles estão sendo trazidos para esse acoplamento com o médico. Lembra disso? É esse o propósito. Então, quando a gente vê um irmão suicida se comunicando numa reunião mediúnica, nós sabemos que ele já está no hospital, ele já foi acolhido, mas ele não conseguiu se reequilibrar. Por isso, a aproximação com o corpo mediúnico, com o grupo mediúnico. Tal proceder de nossa parte rodeia a alazia de vigores novos, os quais abrandariam as ardências das angústias que as oprimiam, concedendo ao mesmo tempo a nós outros o mérito da verdadeira cooperação. Vamos para a próxima instrução. Disseram-nos mais que, na Terra, nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental, necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível, que, nos dias decorrentes, entre os encarnados existiam até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos, o que é lamentável, porquanto, todo aquele que age leviana ou descriteriosamente a respeito de tão respeitável como melindroso o assunto acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo, as quais pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Por isso mesmo, as reuniões luminosas, nas quais o descortino de muitas grandezas espirituais seria possível, tornam-se raras, pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Esquecem-se de que, para as verdades dos mistérios celestes refugirem ao seu entendimento, submetendo-se à sua penetração por lhes desvendarem as sublimidades que lhes são próprias, é e sempre foi indispensável aos investigadores a autodisciplina moral e mental. Prepara o individual prévio que obriga as modificações sensíveis no interior de cada um, ou, pelo menos, o desejo veemente de reformar-se, vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem, mas que, ainda assim, e apesar de tudo, ordena que o dever de fraternidade, que os espíritos angelicais voltem vistas frequentemente para os núcleos em que tais infrações se verificam, observando caridosamente a melhor oportunidade para a elas comparecerem, procurando aconselhar aqueles mesmos inconsequentes, instruí-los quanto possível, despertando em suas consciências o senso real da responsabilidade terrível de que se sobrecarregam, deixando de envergar a túnica das virtudes apontada na velha parábola do celeste conselheiro como traje obrigatório para a mesa do divino banquete com as sociedades astrais e siderais. e que, assim agindo, os ditos espíritos nada mais faziam do que observar princípios de fraternidade estabelecida pelo próprio mestre Nazareno, o qual não desprezou de seis das esferas deíficas até o pélago tormentoso das maldades humanas, a fim de apontar aos pecadores o caminho do dever e a prática das virtudes regeneradoras. que ele está direcionando ao trabalhador e esse texto aqui fica bem claro quando a tia fala da responsabilidade. Não seremos imprudentes em levar pessoas que não estão aptas para isso porque é perigoso tanto para a pessoa quanto até mesmo para os comunicantes. Olha aqui, você imagina o que é você ir para um centro cirúrgico sem saber manusear, sem saber fazer assepsia. Olha o perigo que você se coloca e também o paciente. E uma reunião mediúnica nada mais é do que um centro cirúrgico da mente. Disseram-nos mais que na terra nem todos os homens admitidos ao cenáculo, cenáculo, ou seja, a reunião mediúnica, cenáculo era um local sagrado dos nossos irmãos judeus aonde eles acreditavam que Deus habitava ali, no cenáculo. No cenáculo sagrado das evocações, que no caso aqui é a nossa reunião mediúnica, guardavam essa higiene moral e mental. Então, se você não tem um médium adestrado e se você tem um dirigente corrupto, pode sim um espírito vir através do médium e falar boas verdades ao dirigente. Daí ele fala dessa higiene o quê? Moral. Então, como é que eu quero falar com os espíritos se eu não busco essa higiene moral? Com que autoridade eu irei falar sobre moral cristã? Sendo a moral. Higiene moral e mental. Obviamente que, uma vez eu tendo a higiene moral, de contrapartida, eu tenho a higiene mental. Necessária é a boa marcha do intercâmbio com o invisível. Essa higiene moral, limpeza, que, nos dias decorrentes, o dia passou, entre os encarnados existiu até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos, o que é lamentável. Então, ele usa aqui que, durante o dia, entre os encarnados, existiu até mesmo a leviandade, ser leviano, e o abuso na prática das relações com os mortos. Então, pensa que ela criatura que eu acho isso absurdo, a pessoa está na reunião mediúnica, é médio, e a pessoa se torna uma pessoa mística, uma pessoa chata, e às vezes é mentira, porque, na verdade, o que a pessoa quer é manipular consciência. O que é lamentável, porquanto, todo aquele que age leviana ou descriteriosamente em qualquer lugar, a qualquer momento, a respeito de tão respeitável como melindroso o assunto, o que acontece com essa pessoa? Acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo, as quais pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Pesarão. Por isso mesmo, as reuniões luminosas, ou seja, reunião onde está pautado o respeito, o amor, o estudo, realmente, para que haja uma faculdade mediúnica conforme o nosso Senhor Jesus nos ensina, nas quais o descortino, as descobertas de muitas grandezas espirituais seria possível. Tornam-se o que? Raras, pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato, mandato que presumem poder desempenhar. Então, foi fácil eles arrumarem essas casas para os espíritos se comunicarem? Dificílimo por conta de, por conta qual é o motivo? As pessoas. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla. Estuda, aprende, te moraliza, se dedique, isso tem um preço. não dá para servir a dois senhores. Então, quem quer pagar o preço do sacrifício? Quem quer fazer o esforço para se tornar um humano melhor? É fácil? esquece-se de que, para as verdades dos mistérios celestes refugirem, resplandecerem ao seu entendimento, submetendo-se à sua penetração por lhes desvendarem as sublimidades que lhes são próprias, é, e sempre foi indispensável aos investigadores, a autodisciplina moral e mental. Preparo um individual prévio. E esse preparo individual, para as obras de André Luiz, logo agora Missionário da Luz, logo no início eles estão formando um grupo mediúnico, então são de participantes e estudantes. E eles estão ali no desenvolvimento da faculdade, caso tenha. E ele conta, um é desequilibrado na área sexual. Então chegou os órgãos genitais cheios infectados de, ele chama de bacilos mentais, bacilos psíquicos, obrigada filha. Há uma senhorinha que come que não é pouco, então estava com o estômago totalmente contaminado, muita carne, contaminada, também cheio de bacilos. E tinha um outro caso, acho que são dois, era alimentação, tinha um do alcoólatra, a bebida, exatamente. Tinha um do sexo, que era no órgão, sexo, comida e bebida. E tudo isso, lembra que nós falamos ainda há pouco que é um centro cirúrgico, que é um lugar que tem que haver uma sepsia moral, então essas pessoas elas contaminam o ambiente. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai dar trabalho, porque a espiritualidade rapidamente tem que isolar para que eles não venham contaminar o ambiente. Isso, Tia, porque ele só relatou grandes casos, porque tem muito mais coisas aí envolvidas, não? Deve ter, deuses morais. Deve ter, deve ter. Quantos casos nós nos deparamos de reunião mediúnica e a gente vai ver o trabalho que os encarnados dão, porque não se preparam previamente. Então, quinta-feira é dia da minha reunião mediúnica. O esforço moral é diário. Eu não vou me enganar. Apesar de que chega um momento que tu já não sabe mais fazer de outro jeito, é isso e pronto. Isso é que te traz paz, isso é que te faz bem. Isso passa a ser uma rotina nossa. Mas no dia eu evito comer comidas pesadas. Eu lá não como comida pesada, tô pra comer só isopor, né, meninas? Mas pelo menos a carne vermelha eu tiro naquele dia. Eu não como carne vermelha porque o organismo exige. Imagina comer uma feijoada e ir pra uma reunião mediúnica. Comer demais. Porque o organismo precisa de energia para digerir aquilo. E para o trabalho mediúnico, na condição de médio ostensível, eu também preciso dessa energia. Então, agora você me diz, você come, 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 até quarta-feira. Tu acha que na quinta-feira vai estar tudo tranquilo pra reunião mediúnica? Não vai, gente. O alimento tu libera assim em 24 horas? Não tem como. Por isso é que ele é realmente um exercício diário na nossa vida. Todo o excesso é sinônimo de desequilíbrio. Então, eu preciso, e isso faz parte da moral cristã. Então, eu preciso ter um equilíbrio na área sexual, eu preciso ter um equilíbrio na área alimentar, álcool, de preferência, não usar. não usar. Faz mal pro corpo e faz mal pra alma. Ou, pelo menos, o desejo veemente de reformar-se. O desejo, vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem, que às vezes nem isso a gente tem. Lembra lá do livro dos Espíritos? O que vos falta é o quê? Vontade. quão poucos de vós fazem esforços. Mas que, ainda assim, apesar de tudo, ordena o dever de fraternidade que Espíritos angelicais voltem vistas frequentemente para os núcleos em que tais infrações se verificam, observando caridosamente a melhor oportunidade para a elas comparecerem, procurando aconselhar aqueles mesmos inconsequentes, instruí-lo o quanto possível, despertando em suas consciências o senso real da responsabilidade terrível de que se sobrecarregam, deixando de envergar, no caso aqui os trabalhadores, a túnica das virtudes apontada na velha parábola do celeste conselheiro como um traje obrigatório para a mesa do divino banquete com as sociedades astrais e siderais. Aí eu vou pedir para a Mita ler essa passagem de Mateus capítulo 22 versículo de 1 a 14. Então Jesus tomando a palavra tornou a falar-lhes em parábolas dizendo O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo dizei aos convidados eis que tenho o meu jantar preparado os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto vinde as bodas eles porém não fazendo caso foram um para o seu campo outro para o seu negócio e os outros apoderando-se dos servos os ultrajaram e mataram e o rei tendo notícia disto encolherizou-se e enviando seus exércitos destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade então disse aos servos as bodas na verdade estão preparadas mas os convidados não eram dignos e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrastes e os servos saindo pelos caminhos a juntaram todos quantos encontraram tanto maus como bons e a festa nupcial foi cheia de convidados e o rei entrando para ver os convidados viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias e disse-lhe amigo como entrastes aqui não tendo veste nupcial e ele emudeceu disse então o rei aos servos amarrai-o de pés e mãos levai-o e lança-o nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dente porque muitos são chamados mas poucos escolhidos e que assim agindo os ditos espírito nada mais faziam do que observar princípios da fraternidade estabelecida pelo próprio mestre nazareno qual não desprezou descer de esferas deíficas divinas até o pélago ou seja ao abismo tormentoso das maldades humanas a fim de apontar aos pecadores o caminho do dever e a prática das virtudes regeneradoras meus irmãos a gente quando lê um texto desse a gente pensa assim me tornar um ser moralizado não é apenas para o trabalho mediúnico o trabalho mediúnico ele é um recurso a mais para eu me tornar um ser moralizado mas o propósito de eu me tornar um ser moralizado é para a minha vida é para a minha condição de espírito para eu me aproximar e poder realmente me revertir da túnica nupcial e essa túnica nupcial é o corpo perespiritual a gente já sabe que quanto mais evoluído o espírito maior a sua condição de emitir luz e nós sabemos aqui ele colocou a metáfora do noivado dessa grande festa e não tem como entrar nessa grande festa sem estar vestido adequadamente e nós sabemos que nós na condição de espírito nós vamos estar em colônias espirituais que estão de comum acordo com a nossa evolução é impossível nós adentrarmos em reinos maravilhosos em colônias evoluídas se nós não temos o corpo perespiritual para isso não temos vibração para isso e não tem como mudar não existe isso não tem como eu interceder Senhor deixa a meta entrar não tem ela não tem vibração aí a gente diz de uma forma metafórica ela não tem um corpo perespiritual ela não está revestida da túnica nupcial não tem como é lei gente é lei vamos parar aí foi bom vocês já perceberam que agora diminuiu porque agora são lições de ordem moral né e que a gente tem que ir ticando para que isso possa fixar na nossa mente e quando nós estivermos na nossa vida no nosso cotidiano que aquilo que nós aqui temos escutado isso possa reverberar em nós na nossa vida foi bom hoje fazendo um diálogo fraterno com uma jovem que tem pensado muito no suicídio e eu perguntei dela assim o que que você espera depois do suicídio o que que você acha que você vai encontrar e ela disse calma calma na verdade é a busca do que ela quer a calma mental tamanho o desespero então ninguém comete o suicídio porque está bem não são só as coisas materiais são também as dores emocionais e volto a repetir nós nunca tivemos uma humanidade e tantos jovens muitos com tantas dores emocionais então vamos envolver o nosso Wesley que irá fazer a nossa prece de gratidão querido pai obrigado por nunca nos deixar desamparados sempre o senhor envia os seus mensageiros seus missionários para deixar a sua mensagem para a gente esse livro faz parte disto quantos quantos ensinamentos o senhor traz aí para a gente através dos espíritos que narram da médium como devemos proceder meu pai nos momentos de angústia de desespero está aqui que possamos manter nosso pensamento no bem devido a nossa condição de espíritos rebeldes ainda ainda é difícil mas peço ajuda pai do senhor para que possamos começar a nos esforçar para isso possamos manter a boa vontade firme do propósito do bem não nos deixemos enganar pelo momento de tormenta que teremos afinal estamos no mundo de provas e expiações mas o senhor nos deixa tudo todo o tratado de conviver de bom viver do que fazer e mesmo assim ainda nos matamos diariamente com pensamentos deletérios com atitudes ruins com desejos que acabam enfraquecendo nossa mente nossa alma até quando pai até o momento em que resolvermos despertar saber que isto não é a verdadeira vida a verdadeira vida é junto de ti e que para isso precisamos nos esforçar mudar as nossas atitudes que há milênios repetimos e que nos trouxeram até aqui mas que a partir de hoje podemos fazer diferente a partir de hoje podemos escrever um futuro diferente no nosso livro da vida mais uma vez agradeço muito ao senhor pai por sempre estar conosco nos momentos difíceis nos ampar assim os nossos anjos da guarda os nossos amigos encarnados que nos querem bem os verdadeiros amigos e como nesse estudo o senhor mostrou que mesmo um grupo mediúnico que está fazendo o errado o senhor manda os mensageiros para instruí-los mostrar o que é o certo a fazer e é exatamente isto que o senhor está fazendo conosco hoje nos mostrando o que devemos fazer diariamente muito obrigado querido pai que assim seja o senhor o senhor o senhor o senhor Amém. Amém.